Oi gente, tudo bem? Thaís? Bingo! Vai pra lá, gente. O que é uma escala? A escala é uma seleção de notas. Pra que serve isso? Serve para fazer a melodia e a harmonia. Mas o que é uma melodia? Melodia é uma nota depois da outra, formando frases, controlando a duração do som e dos silêncios. E o que é a harmonia? São os acordes ou o agrupamento das nuvens. Bingo! Explicações confusas com cães. Cão, você atrapalhou a filmagem. Não atrapalhou, não. Ele enfeitou a filmagem, os dois. Ele enfeitou, né? Deixou mais bonita. E mais fofa, falando assim. Cão, o que é a escala? A escala é uma seleção de notas. A escala é uma seleção de notas. A escala é uma seleção de notas.